Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o gato A filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017, eu começando o odonto e você na vete A sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o gato A filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Sigo aqui ando varias noites sem dormir Estou pedo, não te vou mentir De a outra morrita ao deducir que te perdí E já não há mais Cosas que contigo quero falar Con outra piel eu te vou olvidar De minha mente eu te vou sacar E já nos verão pistear Pura cadena gruesa e as plebitas são do Instagram Diamantão, llevo em meu blog Patek Felipe é meu reloj Eu sei que tanto me gostou E agora navegamos por ele E para Sena Loa me vou também E as champanitas sabem bem Así nomás copa visa Hasta argentino viejillo Pura WP Arriba os corridos Sigo aqui, seguiré yo sin poder dormir Todo cambió cuando te fuiste de aqui Ya me prometí no repetir E já será Muito tarde pa' cuando quieras más Tu solita tienes que aceptar En mis braços já não vai estar E já nos verão pistear Pura cadena gruesa e as plebitas são do Instagram Mi amantão, llevo em meu blog Patek Felipe é meu reloj Eu sei que tanto me costou E agora navegamos por ele E para Sena Loa me vou também E as champanitas sabem bem E agora navegamos por ele 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 Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Me cogiu la brecha a mí me puso salvaje Mi guachita linda conoce maquillaje Así vuelvo a venir, por favor, me dejo mensaje Asientos de atrás, reggaeton sonando, racata, racata Todo esto es lo difícil que lo mismo me da Eres ese problema que siempre volverá, siempre volverá Te estás portando mal, serás castigada Te encierraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna tan demoniada Si tú eres malvada, yo soy más malvada Yo sí sé después, mami Baby La Guaqui Fontana Vena, vena Dj, Ala, Gómez Hagan caso, pa' la Rocha, a ver si pa' los giles, rafagazo, tú ria The only future that sees me and you You stick a lady with eyes on fire The dress is dating home Catch my heart and I don't know why I follow wherever you go That's for sure My pulse would beat Double time In anticipation Of a real good time Can't wait till the morning light Got me ready to roll Yeah, roll Yeah, roll Got me ready to roll I love you I love you Let's go I love you Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.